Mulher mercenária Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela Ela não quer, e ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grana, carro importado, luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão Com meu patrão Pedir adiantado a minha quinzena Falar pra ela que eu ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender A não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido assim Com carro importado Mulher mercenária Oh mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mercenária Oh mulher mercenária Achou que eu estava rico E se entregou Alô meu amigo Joel Vem cantar pra todas as mulheres mercenárias do Brasil É isso aí Alex, vamos cantar pra elas então Isso é banda legal Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor Eu tenho tanto amor pra dar pra ela e ela não quer Ela não quer E ela não quer Romântico pra ela coisa do passado Negócio dela é grana, carro importado Luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão O meu patrão Pedir adiantado a minha quinzena Falar pra ela que eu ganhei na mega cena Vou levar ela pro montel mais caro da cidade Quando ela descobri Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai abobrir A não se envolver Com qualquer um que chega bem vestida assim Com carro importado Mulher mercenária Oh mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mercenária Oh mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou